Acesse o nosso site www.opusdei.com.br 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 Está legal? Obrigado. Então, recomendo, estava explicando que essa nova conformação vai ter colocado as propostas drasticamente que nós vamos, então, aprofundar. Então, essa nova agenda consiste, basicamente, em cortar taxas sociais e transferir patrimônio, serviço ou orçamento do Estado para a iniciativa privada. E isso, inevitávelmente, leva a um dos bons trabalhos para a fauna e dos serviços públicos. Estão dentro das prioridades governamentais um novo regime fiscal e o congelamento do gasto público por 20 anos. Uma nova reforma para a previdência, que nós vamos aí para ainda dar os reis centrais dela. Uma reforma para a início em base precarizantes. A transnacionalização da economia, a venda do patrimônio no mundo, tem uma reforma política que dificulta o retorno da esquerda ao poder central brasileiro. Há como que uma nova divisão de tarefas entre os poderes nesse período que nós dividimos. O poder executivo tem a missão de cuidar do ajuste. Então, ele aprovou a equilíbrio, encaminhou a PEC 2.1, a PEC 4.5. E comprou algumas outras iniciativas que estão estritamente fiscais. O Congresso Nacional se voltou para aquilo que eles chamam de veitoria do ambiente de negócios, facilitando a vida da parceria público-privada. Nesse particular, fez andar uma série de meios no campo da parceria público-privada, abrindo um pré-sal ao capital estrangeiro e retirando a canola de condição do operador. O CID é um projeto de uma parceria público-privada, modificando os marcos reclatórios na área de concessão, enfim, escancarando a nossa economia, a iniciativa privada. E tudo isso no meio do ambiente de negócios. Há uma série de decisões, então, cada vez que a gente vai comentar. O judiciário ficou também com o papel a cumprir desse processo, que consiste no seguinte, é de abrir uma linha em base liberada. Vocês lembram que, lá atrás, o presidente, o ministro do Supremo, justamente, tomou uma decisão como relator e o plenário acompanhou de reduzir o perigo de prescrição do FGTS, ou seja, você reclamar da aposta do feito de 30 anos para 5 anos. Reconheceu como legal as chamadas OES, ou seja, a possibilidade de você, em lugar de contratar um detentor de cargo efetivo, se contrata pela CLZ de várias áreas de serviço público. E, agora, por isso, mais recentemente, tomou uma série de medidas, particularmente, porque eles respeitam, por exemplo, a quitação geral de PDVs, que isso é uma das prioridades nas estatais. uma espécie de prevalência do negociado sobre o Estado, medida recente, decisão do ministro do Rio, nulidade da desaposentação, corte do vencimento do servidor público em breve, e por aí vai. Cada poder cumprir um pouco dessa tarefa, no sentido de mudar o papel do Estado. Então, é nesse contexto mais geral que a gente tem que analisar essa pergunta, essa troca aqui em breve, que pode significar, sim, mudanças estruturais no país, que poderá refletir um bocadinho, como disse, sobre os trabalhadores e sobre os servidores públicos. Então, a substituição da ex-presidente pelo qual a ocupante da presidência da República não é uma mera prova de nós, é uma mudança de paradigma, de confrindo significado, porque ela amplia e muda completamente a relação entre o governo e o mercado. significa um redirecionamento do papel do Estado. Significa um retorno do consenso de Washington, ou o retorno do governador da agenda liberal esquerda, pelo menos na perspectiva do poder executivo, nos unidos anos, suspensos de prova de 13 anos no Brasil. A consequência da atuação desse conjunto de reformas significará por toda uma revisão do governo do Estado, que deixa de cumprir a função de combater os servidores regionais, servidores de renda, servidores de pessoas, e passa a jogar todo o seu peso na garantia da propriedade, na garantia do contrato e na garantia da fé. É uma mudança extremamente grave. além que, naturalmente, naquele serviço considerado escravo, como saúde, educação e segurança, comprar a parte desse serviço no mercado e no lugar, para que a escala no criadamento. E isso é importante a gente dividir. Enquanto o inventário da forma de organização social, nos próximos 100 anos não se inventará, o Estado vai cumprir um papel determinante na relação entre as pessoas e entre estas e as instituições. E o Estado tem poderes extraordinários. Eu vou citar aqui para vocês apenas três monopólicos do Estado que são aplicados segundo a visão imunda de quem está à frente do aparelho do Estado. Daí esse, os titulares dos poderes, os poderes executivos, legislativos e judiciais. O Estado tem um poder de impor conduta em polícia ou destoprimento, é um poder coercitivo, é um poder de fazer valer as suas decisões, é um poder de arregimentar o Exército, de usar a polícia para fazer valer as suas decisões. Ele tem o poder de legislar, ou seja, de fazer deles obrigatórios para todos e para cada um. E o modo como se legisla, a visão imunda de quem está à frente, isso pode contribuir para incluir pessoas, para fortalecer a cidadania, como pode também trabalhar no sentido da exclusão. E tem, no fim, o poder de tributar, de arrecadar propulsoriamente de toda a sociedade recursos mediante impostos, baixos e contribuições. E, igualmente, o modo como se tributa pode incluir ou excluir, pode fazer com que um país entre em recessão ou acelere a sua atividade produtiva. No caso do Brasil, nós temos uma carga tributária que insere basicamente sobre salário e sobre consumo, como deveria inserir sobre renda, sobre patrimônio, sobre lucro, sobre grandes futuras, etc. E, entretanto, isso é uma competência. Alguém estiver à frente do aparelho do Estado vai ter na sua mão essas prerrogativas, essas possibilidades. Vivemos um momento extremamente delicado na vida nacional. Então, se a gente não depender esse papel do Estado e a influência que ele tem sobre a nossa vida, nós teremos uma condição, uma capacidade de fazer esse enfrentamento com absoluta carência. E aí é importante ter carência de que esse governo se encontra à frente da presidência da República hoje, é um governo que adotou uma agenda, que é a agenda do mercado, batizada de Ponte para o Futuro. e ela vem sendo implementada por rigor absoluto. Isso impreende ver nos jornais, entre os outros governos, não está conseguindo fazer das coisas. Como não está conseguindo? Uma lista de matéria de a forma aprovada nesse período, extremamente grave, do ponto de vista da população brasileira. Eu vou apenas citar aqui, para a gente recuperar aqui a memória, para ver que não está tão parado. Aprovou a turma. Aprovou o estado de um escurrito das empresas estatais, que impede, por exemplo, o dirigente sindical, o dirigente partilário, se não tiver afastado dessa atividade 36 vezes, no tom da 3 anos, não pode assumir cada vez mais um período. Mas você tem que acionar na restituição, que é como se usa a sua privatização. E foi graças a essas mudanças que deram uma opção de porque esses ajustes que estão sendo feitos aí, porque eles foram entre milhares de trabalhadores nessas empresas. Se aprovou o programa de parceria público-privada, aprovou o barco regulatório da energia, permitiu a privatização da CELTA, agora no Rio de Janeiro, na semana passada. O fim da Pedrobras, como operadora 1, está em fase de votação final ao PEC 55, nós vamos falar dela de uma vida aqui dela, o PLN2, que é a NPO, que já é uma regra, dizendo que no ano 2007, não se gastará, além do que se ajude o PMI, mas o IPCA já está na resta da rede. O PLN2, que é o 8, que é o polígono do ASREG, que arrebenta o subredimensão, hoje o subredimensão, inclusive o FUNPRESP, você tem a participação dos trabalhadores nos conselhos da liberativa fiscal, a quantidade de condições, meio ao meio, o mercado do governo vai dar uma questão. Está reduzindo isso para um texto, para o governo e para os trabalhadores, e botando um texto para o mercado. Está provado já, está provado o status, não tem nada a ver com esse assunto. Também, em votação, aí tira a participação dos trabalhadores na direção dos fundos de pressão. Repõe os conselhos da direção, por exemplo, a prefeitura, a mais dirigente, diretores na direção dos fundos. A MP de Nova Associações, essa semana, o MP do ensino, que está em curso lá. Vai encaminhar uma reforma presidenciária, que está tratando já da trabalhista. Então, está funcionando a pouco a pouco. E essa agenda, então, o Põe para o Futuro, tem um objetivo de fazer uma desindexação da economia. Aí eles fazem, tem que ver a medida, e se de inverso. E dessa, vai limitar o gasto. Você não se pode gastar além do IPCA. Desinfibração orçamentária, que é desobrigar o Estado gastar um valor mínimo vinculado à receita, nas áreas de saúde, educação, ciência e tecnologia, etc. A privatização, a descentralização e as parcerias privadas. A abertura do mercado, a economia, ou o fim do conteúdo local, ou do conteúdo nacional, que abre a qualidade, qualquer índice do Estado. Eu comendo 50% dos bens e serviços que ele comprar tem que ser de empresa brasileira. Isso vai forrar, não se deixar. Reforma ao trabalhismo, etc. Então, esse governo, o Daí, ele tem que comprar isso com a Sejana. Ele foi dele para implementar, foi dele. Eu toco para implementar. Se ele não conseguir implementar, ele vai ser destruído. Mas nós ajudamos, agora, atenção. se for destruído, os três tronços pensados ao substituir uma eleição criada para o Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande, que refugado a FHC, e se for, não se escorriu, nem o terceiro, podemos mais. Chega. Como é que é? É muito importante que a gente tenha em conta que eu tenha que enfrentar muito e seriamente essa agenda. A gente quer rolar, é agenda. A gente vai rolar para a agenda, vai rolar para quem está aproximando essa agenda do governo. Não devemos sobreestimar a capacidade e o nível de perversidade desse governo. Apenas para lembrar vocês de afastar no bairro, o Michel Temer, ele foi o autor da reforma da Previdência de Fernando Henrique. Então, se não tem ideia de que ele foi, não é porque ele não propôs isso. Ele foi deputado na UASL. Ele, como visto o ex-dentrativo, ele afocou para si a condição do coordenador que me envolveu para aprovar a enorme diversidade desse governo. E a nossa MP3, 64, 65, que no caso dos servidores retirou o que está no cenário da pensão. O seu ministro das privatizações é o senhor do lançamento do ano passado para este ano, disse que tinha que ter uma reforma trabalhista porque a justiça trabalhava muito cara e a reforma trabalhista varia bem do ponto de vista fiscal do governo porque ele tinha que gerar mais emprego e, portanto, não tinha que pagar seguro-desemprego para muita gente. Então, é essa gente que hoje está à frente da presidência da república. No parlamento, a tragédia é maior ainda. Nós tínhamos antes uma situação, assim como do governo federal, e que tinha um lucro de esquerda do governo e um grupo grande em torno dele sempre sempre teve. Então, havia uma disputa em torno dos campeões. Quando saíam do executivo, já haviam um corpo depurado, teve alguém lá ouvinando a defesa de direitos do grupo no inglês nacional. Hoje não existe mais ninguém combinando da presidência. E no Congresso, nós tínhamos os partidos de esquerda liderando a unidade. a base governamental e que, em outro lugar, ele fez essas propostas já depuradas, mas que faziam de função da opressão do mercado para sinalizar, o Congresso da base fazia um corpo de corpo mole lá e modificava o propósito dessas propostas. Agora não tem mais isso. Agora a unidade programática da base governamental. A esquerda está na oposição e o centro e o centro direita está na situação. Hoje nós tínhamos uma oposição 98 parlamentares. Não é muito suficiente se quer para assinar uma CPI. A base do governo é 415 dividido da seguinte forma. 240 apoio consistente. O que é isso? Vou mostrar para vocês. O que é o sujeito? Essa é uma ordem. que é o sujeito? Então alguém chega para ele e diz olha, você vai ter que morder alguém. Isso que eu vejo também. Esse alguém é uma mulher que não tem problema. Essa mulher é sua mãe. Eu estou aqui para compreender. Ela está envenenada. Se dá e não está envenenada. Isso daqui que cumpre a decisão. E tem o chamado arroia condicionada. Sempre já deve esse nível. Esse é o que vive entre ideológico e fisiológico. Ideológico, ideológico, um texto, então tem esse limite que a esquerda pode contar, que é a viagem, e dois textos ideológicos que só valem a base da ração de algum tipo de incentivo, de carga, etc. Então é essa base que vocês explicam que já aprovou uma série de matérias. Eles não têm muito da revisão a respeito do conteúdo liberal e fiscalismo. A revisão deles é do concordente ético-moral. E aquela oposição inicial que fez a TV tem o PPS diverge do trabalho do artigo central com o Ministério do Moral que estão enrolados lá nesse processo. Mas, do ponto de vista da agenda, não diverge absolutamente nada. Temos que ter uma preocupação grande, mas muito grande, por uma seguinte razão em relação a essa agenda. Porque essa é a quarta tentativa deles. Se vocês perderem essa agora, dificilmente derão um acordo do prazo. primeiro tentativa de rever o que ainda resta do Estado que está no Brasil. Primeiro foi uma construída através do setrão, vocês vão lá em Carlos Fiuza, a Filipe Domingos, Roberto Cardoso Alves, Luiz Eduardo Magalhães, etc., tentando o projeto de desmonto do Estado brasileiro. Não construir, mas avançando com uma proposta mais de acordo do interesse nacional. A segunda foi na revisão constitucional. Dao Sosobrinho fez 80, aí, parecia no sentido de desmonto do Estado. A terceira foi o Fernando Henrique. Ele fez as reformas da ordem econômica, mas quando chegou nas reformas administrativas, da Previdência Trabalhista, ele colocou três termos polêmicos simultaneamente e ainda não aprovou conclusivamente todos. Fez uma reforma da Previdência mais ou menos ampla, mas não suficiente porque não aprovou o Idade Mímica. A administrativa fez mudança significativa, mas não conseguiu cumprir a Trabalhista. E agora eles têm a quarta oportunidade de fazer isso que farão, que tentarão fazer com o Exame. Qual é a dificuldade que nós ficamos nesse campo de defender o Estado com a função de garantir oportunidades escorais, de emprego, de inclusão para todos, que queremos defender o interesse nacional, um Estado que tenha o recurso dos meios e condições de prestar serviço público e qualidade, nosso desafio é o seguinte, é enfrentar uma conjuntura adversa como essa e sendo menor do que é nos apagados atrás. Se nós tivermos a capacidade, a generosidade, o cuidado de desinterditar o debate, se pode interditar seis participantes de grupo, de família e sabem como é que é, devem ter um vídeo com amigos em função desse episódio de um vídeo e quero dizer para vocês o seguinte, isso pode ser polêmico, mas eu convido para o vídeo. Nós precisamos ser generosos para não classificar ou não adjetivar a nossa abordagem com uma série de companheiros que entraram nessa aventura de apoiar o vídeo imaginando que a vida teria mudado e que estava melhor e está convencido agora que é o pior. Mas viajirem todos. Se a gente não tiver essa capacidade de dialogar nesse momento de voz de verdade em que as pessoas em lugar de debater conteúdos, debater ideias, elas estão sendo inclusivas pela mídia a vincular essas ideias a segmentos ou instituições que ao longo do tempo foram criminalizadas. Então você associa a um partido determinado e diz que os seus dirigentes somos responsáveis pela decadação médica moral do país sem esclarecer por exemplo que não fosse as leis aprovadas eu tenho a lista das 10 leis mais importantes do país de 10 anos na área que combate a corrupção e a transparência sem elas seriam possíveis de qualquer corrupção e vincular esses partidos essas pessoas a temas que a sociedade vê como dólar questão familiar questão religiosa etc e isso quando a gente então vai iniciar um debate que fica caracterizado de algum modo a pessoa identifica na gente vinculação com aquele pensamento ou com aquelas pessoas ou instituições criminalizadas elas teriam o debate no diálogo a gente vai ter que ter cuidado para dialogar a respeito do conteúdo a conclusão de que foi golpe é natural para você explicar o significado de cada um dessas reformas eu infelizmente não vou ter tempo de fazer o nosso daqueles de cada um não 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 é que muita coisa não eu vou fazer com o tempo de alguma forma essa PEC essa PEC é muito malandra porque ela aparentemente é neutra e as pessoas fazem a comparação entre o Estado e a família se o senhor posso gastar o que eu gasto no ano passado mas o PCA está ótimo só que tem um bem louvado detalhe extremamente importante que ela não está malandra em primeiro lugar nós quando cortamos as nossas despesas a primeira despesa que nós cortamos é a despesa financeira pois é a despesa financeira não está cortada nessa PEC é o contrário por ser cortado a despesa para garantir a financeira só que o juro no ano passado o Brasil pagou 501 bilhões que era do governo para o governo 501 bilhões se você eliminar a previdência e a recuperação para pagar um benefício não é suficiente para que esse bom tenha gasto tanto com isso as relações se congelam a despesa mas não se congelam as demais relações dos obstáculos significa que as pessoas vão continuar tendo suas demandas dependentes de um estudo vão precisar mais de saúde de educação de segurança etc a população vai crescer e o recurso está parado vou dar só um exemplo para vocês previdência só para ver que associação supondo que nós tenhamos hoje 24 bilhões de aposentados no INSS e hoje se gasta com esses 24 bilhões 240 bilhões de reais só para facilitar o raciocínio então 240 bilhões para 24 bilhões de pesquisas foi o congelamento do gasto então os 20 os 240 bilhões vão ser corrigidos só pelo IPCA mas esses 24 bilhões de aposentados eles já têm direito hoje inclusive os servidores que não têm paridade ao reajuste natural básico do INPC significa dizer o seguinte que essa simples mudança mesmo que mantém a população esse aposentado perde porque ele perde porque é muito indexador do INPC para o INPC e o INPC é maior do que o INPC mas o problema é o seguinte não é só isso como tem 5 milhão de pessoas de condições de aposentado que vão fazer uso desse dinheiro aí você vai ter 240 bilhões para atender não mais 24 bilhões mas 29 bilhões como é que faz essa mágica sem reduzir o direito no primeiro ano ele vai criar uma contribuição para os aposentados do INPC que resolve isso no segundo ano ele pode deixar de dar reajuste mas no terceiro no terceiro ele vai ter que cortar objetivamente o direito então a maquete não foi feita para não ser cumprida e ela só tem a efetividade que não é cumprida agora o que acontece quando ela está com o gasto com o INPC ela automaticamente disparou o gatinho sabe sobre quem tem sido o gatinho sobre os servidores públicos impede que tenha reajuste impede que haja viação de novos carros impede reestruturação impede a tentação do concurso público determina de demissões disponibilidade de inscrito o reajuste que está segurado por bem será pago mesmo que ultrapasse o tempo do INPC será pago mas paga com a mão e retira o corpo que vai ter se ultrapassar a despesa dos parais de gatinho então é uma pede que o Marx recebeu hoje em 2002 dezembro de 2002 se o salário criminal da capital se fosse corrigir só pelo IPCA seria de 309 reais significa dizer que ele seria menor com 375 reais e portanto esses 375 reais caso o povo deixaria de receber ao longo desses 13 anos iria pagar um pandeiro para o pagamento da dívida a reforma da previdência que está sendo debatida sendo importante para o governo agora ela institui uma idade mínima de 65 anos a região do Brasil cuja idade média explicativa de vida é de 60 anos significa que 40% daquela população vai ocorrer antes de nos ouvir qualquer maneira de nos previdência o cálculo da aposentadoria ela se dá da seguinte forma 65% garante 5% do benefício e a contribuição 1% para cada ano como sujeito ter direito a 5% do benefício terá contribuído em 50 anos se ele começar ao 18 aos 68 o momento de evolução na vida deve ter 68 depois da aposentada haverá internação entre homens e mulheres durante 65 anos uma mulher vai trabalhar algo com mais 10 anos a mais a redefinição pega o critério de idade mulher aos 45 anos e o homem aos 5 anos significa o seguinte que todas aquelas regras que existem atualmente transição são 5 regras serão apagadas na constituição quem não tiver quem não tiver na data da propriação para ser do bom pé todos os benefícios para encher todos os benefícios para encher se submeterá a época em relação a essa situação o cara tem 49 anos de trabalho de idade 31 de contribuição isso é possível que ele vai ter o mesmo tratamento que quem cresceu ele vai estar com o trabalho isso é um absurdo completo validade e intergalidade e a proposta desaparece as apoditadorias especiais também sobem mudança a apoditadoria com validez também sobem mudança drástica e enfim nós temos que trabalhar a outros temas eu já estou dizendo isso em relação a as prioridades do servidor acho que a prioridade muito importante da entidade sindical do servidor como hoje é regulamentar a convenção do ciclo da equipe se a gente não garantir esse instrumento e força a negociação você não terá uma condição de fazer greve porque o escudo será imediato e as pessoas não suportam e ainda vai em um momento que reajude esses casos que tem sido que estão usando então a prioridade é a convenção que é uma que obriga a governação e dá a condição de exigir esse movimento da negociação fazer greve tem o PEC que eu vou tentar votar que é o 248 a dispensa de insuficiência de desempenho tem a PEC que eu já mencionei 55 mas para concluir eu queria somar atenção para os desafios que a gente tem com o direito da formação nós temos que estabelecer três prioridades a médio e o outro prazo o público e o outro prazo do servidor público dos trabalhadores modernos promover formação política hoje o presidente que o Brasil passou por três momentos momentos de segunda na época da ditadura derrotada a ditadura o momento de ele de cá e agora não passa a segunda é preciso formular é preciso ter alternativa ninguém convence mais o que faz simplesmente ser com o e isso vai requerer um desafio de formação muito grande formação muito grande o outro é melhor a comunicação institucional e interpessoal nesse momento que pode já dar que o debate interditário nós temos perigos habilidades para fazermos sozinhos para a gente não teremos força para impedir os revolucionários não é para garantir a força impedir os revolucionários não temos que engrossar temos que ampliar trazer parte desse centro democrático para engrossar essas filhas e fazer esse enfrentamento porque no passado nós mesmo em número pequeno tínhamos condições não apenas de impedir o processo como garantir determinados avanços hoje não teremos mais essa condição então os caroneiros aqueles que sempre se deram no meio do mesmo dificultando os movimentos dificultando o voto se eles não entrarem agora eles estão perdendo e efetivamente vão perder esse é o desafio que a gente tem em fazer essa comunicação e por fim terceira alternativa aquilo que a gente critica o choconho e atua com alguns anos se há objetivamente no Brasil e há uma crise e isso requer algum tipo de reforma muito bem e façamos essa reforma agora essa reforma tem que ser o sacrifício decorrente dela tem que ser distribuído proporcionalmente a capacidade contributiva de cada um e não é isso que está acontecendo está acontecendo é que está sendo feito sobre o benefício previdenciário sobre os servidores publicativos e nativos e sobre os gastos sociais preservamos não cobrando tributos fazendo justiça fiscal não se refogando uma série de incentivos fiscais não cobrando atividade na União enfim uma série de proteções a determinados setores e sobretudo preservando o sistema financeiro então essa reflexão eu queria deixar aqui para vocês um dia do discurso pelo improviso e me colocando a disposição para me dar as perguntas muito obrigado Obrigado